Está bem, Pedro. Pode deixar que eu vou ficar esperando o Cazé e o Júnior aqui. Não, claro que você fez bem ter ido até lá. Pode deixar. Eu falo com a Lourdes, sim. Está bem. Tchau. É a Lourdes? Oi, Lourdes. Tudo bem? É o Orico. É. Infelizmente, eu não tenho boas notícias. Não, estou bem, sim, Docinho. Estou, sim. Fica tranquila. O Miguel é um homem maravilhoso. É, eu sei. Eu sei que a Vilma pode tentar de novo, mas... Não, não. Vou tomar cuidado, sim. Está bom. Está bom. Eu mando seu beijo para o Miguel e para o Demorou. Eu mando, sim. Está, eu também te amo, tá? Um beijo, amiga. Tchau. Docinho mandou um beijo. Como é que ela está? Ah, está preocupada comigo, né? Ela é minha irmã mais velha. Eu adoro ela. Eu estou preocupada com a Beatriz. Ela ficou de passar aqui para a gente conversar. Saber essa volta dela para casa, até agora nada. Ué, liga no celular dela. Ah, vou fazer isso. Alô, Beatriz? Sou eu, Miguel. Tudo bem? Walter morreu? Walter? Mas como? Você. Morto? Walter está morto? Infelizmente, tia. A Vilma fez mais uma das suas vítimas. Não. Mas a polícia já tem certeza que foi ela? Só pode ter sido ela, Mercedes. A Arlete marcou um encontro com a Vilma e o Walter foi no lugar da Arlete. E acabou o assassinato. Que tragédia. A Ivonete foi para a casa da Carolina. Eu fiquei de me encontrar lá com elas porque a Arlete vai precisar de todo o nosso apoio. E a minha irmã também. Eu nem sei como é que eu vou dar essa notícia para tu quem. Tia, eu acho melhor a gente não falar nada ainda. É, é. Tchadã! Que tal? Como estou? Não estou linda? Acho que sim. Credo, o que foi, gente? Vocês não gostaram? Passei o dia inteiro batendo perna. Comprei até essa peruca linda. O momento é muito triste agora, Suelen. Aconteceu alguma coisa com a Vatuquinha? Não, 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 Suelen. O seu Walter, ele morreu. Ele foi lá no encontro, no lugar da Arlete. Meu Deus, o seu Walter. A tia Catarina te explica tudo. Eu tenho que ir para a casa da Carolina porque a Ivonete está lá me esperando. Tchau. Volte, minha filha. Vá com Deus. Obrigada, tia. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Caramba. O seu Walter está morto. A Vilma não tem jeito. Ela não vai parar nunca mesmo. Primeiro, quase matou a própria filha, a Beatriz. E agora? A mulher matou o Walter, Miguel. Justo o Walter que sempre defendeu ela. Essa mulher não pode continuar impune. A Vilma é muito esperta. Não vai ser fácil provar alguma coisa contra ela. A pior deve ser a culpa que a Carolina está sentindo. Só fez o que fez para defender a mãe. Também a Arlete precisava marcar esse encontro? Ela sabia dos riscos. Tinha se precavido. Com a Vilma não existe essa coisa de precaução. A gente não pode subestimar a Vilma. Ela é muito perigosa. Eu sei muito bem disso. O Walter! Uma explosão. Lá onde ia ser o encontro, a dona Vilma com a dona Arlete. Ele ficou sabendo e quis lá evitar uma confusão. Ah, Raíssa. Meu Deus, o Walter não merecia um fim desses. Só em pensar na tristeza da dona Arlete, já fico morrendo de pena. Raíssa e a Vilma. Por acaso encontraram a Vilma por lá? Não sei. Acho que não. A Raíssa foi ela. Eu tenho certeza que foi ela. A Raíssa foi ela.